Eu sempre fui muito vaidosa, mas agora é um cuidado diferente. É um cuidado diferente. É porque eu não tô me cuidando pra ninguém, eu tô me cuidando pra mim mesma. Agora, antes da áudio, eu precisava retocar o perfume. Eu vou colocar um perfume porque, sei lá, vocês não vão sentir o perfume do outro lado, mas eu queria estar, sabe? Ah, eu queria estar gostando. Sim, desse jeito como eu tô. Ah, eu vou hidratar minha cutícula. Então, eu sei que não era pra vocês, mas era pra mim porque eu precisava estar assim, né? Eu precisava estar assim, radiante. Então, esse cuidado diário, esse cuidado até mesmo com a minha família, que, né, enfim, eu tava deixando um pouquinho de lado e consegui realmente resgatar, tá, Fran? Esse vazio, como você perguntou antes, ele não existe mais. Pode ser que, de repente, tá lá esquecido. Não sei, espero que ele não esteja esquecido, que ele realmente tenha sido sanado. Ele faz parte, amor. Faz parte, né? As sombras, né? Ele faz parte, tá aí, só que você já sabe o caminho, né, pra fazer esse percurso. Agora você tem o caminho, né? Antes não tinha, hein? Ficava, ai, meu Deus, como é que eu resolvo isso?